Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, eu sou Tereza Gomes, essa é a Rede Boas Novas e você está no Espaço Feminino. Esse é o seu espaço, mulher. É por causa de você que nós estamos aqui participando, conversando, abrindo a nossa casa para você e você abrindo a sua casa para mim. É um prazer estar batendo esse papo com você. Hoje nós vamos conversar sobre relacionamento mãe e filha. Um papo super interessante, um tema que mulher vai ter muito o que falar, né? E para conversar comigo hoje, eu tenho aqui Loiane Serrano da Costa, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tenho também Vânia Guatimozin, que é psicopedagoga. Seja muito bem-vinda. Na música, Kessia, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. Meu primeiro programa na TV Boas Novas. E hoje está sendo a terceira vez que eu estou aqui. É uma alegria estar aqui. Só comigo já deve ser a segunda, né? Então, pronto. Está em casa já. Você foi a primeira. Ah, lembro. Mas foi ótimo. Participou, fez parte. Foi sempre uma honra. Obrigada. Imagino que se pegasse o primeiro chácio feminino que eu apresentei também. Prefiro não comentar. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E na cozinha, coincidentemente, temos a mãe da Kessia, Elisabeth Januari, que vai nos ensinar a fazer um risoto de camarão. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela oportunidade também. Nada mais cômodo no programa sobre relacionamento mãe e filha, ter uma mãe e uma filha e uma comidinha de mãe, né? Ah, que delícia. Vocês estão à vontade? É a casa de vocês. Obrigada. Vamos lá. Como é ter uma relação saudável entre mãe e filha? Me mandaram essa pergunta. Eu estou lendo aqui só para começar o papo. Mas eu já vi que é uma pergunta profunda, né? Sim. Então, eu imagino que o legal é quando a mãe se torna um exemplo para a filha e a filha tem a mãe como esse exemplo, ela tem a mãe como modelo, sabe? Da relação, alguém que ela, enfim, que ela se orgulhe, alguém que ela tenha vontade e carinho de seguir os aconselhamentos, as recomendações. Eu penso que seja um pouco disso. É, eu acho que isso que tu falou é tudo muito verdade, com certeza, mas eu acho que cada pessoa tem um pouquinho a acrescentar quando se fala nesse tema. Eu vejo assim que tudo que ela falou é um fato e o apoio da mãe é muito importante, né? Assim, em todos os momentos, a mãe, ela precisa ser muito forte emocionalmente para ela passar essa força para, a gente está falando da filha hoje, né? Mas para os seus filhos, né? Sim. Então, assim, é preciso que nós, mães, tenhamos essa certeza de que nós realmente somos esse elo forte que vai fazer esse crescimento saudável dessa filha para que ela se sinta à vontade nesse relacionamento. É verdade. Kécia, o que é o relacionamento? Hoje eu vou falar assim que eu estou falando com a Kécia, né? O que é para você o relacionamento de mãe e filha? A minha mãe, ela estava falando assim e eu estava concordando muito porque a minha mãe é o meu grande exemplo, minha influenciadora, minha motivadora. Tanto que por um tempo, assim, por pouco tempo, eu ia fazer gastronomia. É minha grande paixão. E ela é chefe de cozinha. E já me falaram, passarinho assim, na cozinha, me falou que você cozinha muito bem. É, eu aprendi com ela algumas coisas. Não sou como ela, não cheguei a me formar e tal. Trabalhei algumas coisas com ela porque eu tinha me decidido a fazer, guia uma carreira. Mas aí o meu ministério me chamou e eu fui para o lado do meu pai, que é um músico. Olha ele, que engraçado. Bacana isso. Então eu tive, assim, a minha família como um grande exemplo. E a minha mãe, desde pequenininha, ela cozinhava, botava uma cadeira do lado. E eu só mexia, mas estava achando que eu estava bafando, né? Só mexendo. E assim, a minha mãe, é uma delícia o nosso relacionamento. Ela é nova, então, é minha amiga. Bota esse anel. Não, troca essa roupa. Esse sapato está mais bonito. Então, falar de mãe e filha, eu posso ficar aqui até o programa. E o que eu achei bacana, assim, ela... Que é muito delicioso mesmo. Desculpa. Nada que... Não, eu achei bacana, pegando esse gancho, que ela falou que a mãe, né? Não, tira esse anel, bota esse anel. E eu acho isso extremamente saudável, né? Quando se trata de uma convivência onde não há uma rivalidade. Perfeito. Porque eu conheço muitos relacionamentos entre mães e filhas, onde as mães estão concorrendo de uma forma muito desagradável, disputando com as suas filhas. Desnecessariamente, né? Desnecessariamente. Mas, às vezes, tem um detalhe. Eu acho que ela pode falar muito bem. Emocionalmente, aquela mãe não viveu tudo que ela deveria ter vivido na sua infância, na sua adolescência, né? Então, ela vem com essas carências, não é? A minha mãe dá teoria de que se eu tivesse um cordão, alguma coisa, e ela tiver, ela se desmonta na hora, bota em mim. Ela fala, eu posso estar com a pior roupa, mas se as minhas filhas estiverem lindas... Pode falar com mim, mas não falar com o meu filho, né? Exatamente. Gente, esse papo tá muito bom. E tem quatro mulheres pra falar sobre isso. Então, não vai voltar a conversa. Mas, antes da gente continuar o papo, eu queria ouvir a Kessy cantando. Cantando pra mãe dela, cantando pra gente, e pra você que está em casa, a música Filipenses 4, 13, do CD Graças. Mudê,... Mudê Sozinho eu não vou Sozinho eu não posso Sozinho eu sei que eu Sou tão fraco Eu sei Eu olho ao meu redor E o mundo está tão cheio De coisas que afastam A sua presença De mim Meu pai Contigo eu não temerei Mesmo fraca Me levantarei Espírito Santo Me deixa soz Meu melhor amigo Que acreditou em mim Me deu uma nova chance De viver só pra ti Onde o pecado entrou Tua graça superá-lo no Eu sou o que a tua palavra diz que eu sou Porque eu sei que só em ti eu posso tudo Porque eu sei que só em ti eu posso tudo Vem Deus Segura minha mão e me ajuda Não quero mais andar sozinho Porque eu sei que só em ti eu posso tudo Porque eu sei que só em ti eu posso Eu sei que só em ti eu posso Sozinho eu não vou, sozinho eu não posso, sozinho eu sei que eu sou tão fraco, eu sei, eu sei, eu olho ao meu redor e o mundo está tão cheio de coisas que afastam a tua presença de mim. Meu Pai, contigo eu não temerei, mesmo fraco eu me levantarei, meu Espírito Santo não me deixa só, 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 meu melhor amigo que acreditou em mim, me deu uma nova chance de viver só pra ti, onde o pecado entrou com a graça superada, dói. Eu sou o que a tua palavra diz que eu sou, porque eu sei que só em ti eu faço tudo, porque eu sei que só em ti eu faço tudo. Vem Deus, segura minha mão e me ajuda, não quero mais andar sozinho, porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei que eu faço tudo. Vem Deus, segura minha mão e me ajuda, não quero mais andar sozinho, porque eu sei que só em ti eu faço tudo. E hoje, voltamos com o Espaço Feminino e já que o programa é sobre relacionamento mãe e filha, vamos fazer a cozinha diferente. Eu acho que a Kessa esqueceu que o uniforme hoje era tons de rosa e veio um pouquinho diferente, mas não tem problema. E hoje a nossa cozinha vai ser de mãe e filha, e eu aqui só dando pitaco, né, porque enfim, é quase relacionamento de mãe e filha e ninguém se mete. Pra conversar, conversar não, pra cozinhar comigo aqui, eu tenho a Elisadete de anuário e a filhinha, nem parece, né, gente? A Kessa. Gente, o que a gente vai aprender a fazer hoje? Nós vamos aprender a fazer um risoto de camarão. Difícil. Com alho e poró e uma erva chamada tomilho. Hum, muito fácil, com a alicinando fica fácil. Então vamos lá, o que você vai precisar pra fazer esse risoto, anota aí, é... 1 litro de caldo de camarão, 400 gramas de camarão, 100 ml de azeite, 100 gramas de cebola, 100 ml de vinho branco seco, 250 gramas de arroz arbóreo, 1 alho poró, 1 cenoura, tomilho, 3 talos de salsão, 50 gramas de queijo parmesão e sal e pimenta do reino a gosto. Se você, enfim, se perdeu aí no meio dos ingredientes, não conseguiu anotar tudo ou não conseguiu acompanhar aí o modo de preparo, não se estressa, fica tranquila que daqui a pouco a receita, o modo de preparo vai estar tudo lá no nosso site www.boasnovas.tv Esse programa, bem como todos os outros espaços femininos e todos os outros programas da grade da Boas Novas estão também lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, boasnovas oficial, lá você pode assistir, pausar, voltar, assistir de novo, não tem desculpa. Então fica tranquilo, assiste, aprende, eu já tô trombando em tudo aqui, vou até afastar. Assiste, aprende, que vai dar tempo de copiar tudo depois, tá? Vamos lá. Vamos, Kécia. Então a Kécia hoje ela vai cozinhar com a mãe. Hoje ela não vai só misturar a panela, né? É, que é só misturar. Então, nós vamos pegar o azeite pra fazer, o que eu quero ensinar pra vocês? A fazer a base do risoto, que é o caldo do camarão. Então todo risoto tem que ter um caldo. Se é de legumes, tem que ter um caldo de legumes, se é de carne, tem que ter um caldo de carne. Como é ser de camarão, a gente vai fazer um caldo de camarão, ok, Kécia? Ok. Então vamos lá. Azeite. Foi assim que ela te ensinou em casa, não foi? Ok, ok. Concorda, concorda. Como sempre. Azeite. Panela quente, tá mulheres? Cebolinha, cebolinha, cebola. Ai, tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando. Tá quente, tá quente. Cebola. Tá quente. Você pode trabalhar com ela com carne, com peixe, com frango. É super saborosa. Eu gosto muito dessa erva. A Kécia tem um pouco de implicância com o alecrim. É. Eu prefiro tomilho do que o alecrim. Mas a gente brinca muito lá em casa com o tomilho. Então joga... Pra fazer essa base do camarão, você bota o azeite, a cebola, dá essa refogada, esse cheirinho e joga o talo do alho poró. Eu trouxe até o alho poró, tem pessoas que não conhecem o alho poró. Ih, você conhece o alho poró. Esse é o alho poró. Vem de uma família de cozinheiros em casa. Então o alho poró é esse aqui, eu trouxe o pé inteiro. Então o pé, ele vem com essa folha aqui, ó. Todo caldo que tu for usar, você pode usar a folha do alho poró. Então, Kécia, joga o tomilho, a base, com a mão. Todo? Isso, joga tudo. Tudo. Metade do tomilho, o alho poró. Isso. Pronto. Pode mexer, Kécia. Já começou, né? Esse é o aroma que começa a dar do caldo do camarão. Fica a dica aí pra você que está em casa, uma coisa bacana de fazer com o filho, pra aumentar aí a intimidade com o seu filho. Se já tem um tempo aí que vocês não sentam pra conversar, olha aí. Olha a cara da filha, olha a alegria. Não tem como errar. Então, é porque eu sei como é que eu vou ficar no final. Já tá feliz. Ó, começou a subir o vaporzinho, o cheirinho. Então o que que eu fiz? Eu trouxe o caldo pronto. E vou fazer aqui pra vocês terem essa base. Então a casca do camarão... Salgado esse, né? Não, esse aqui eu já fiz a preparação dele. Então olha aqui, Kécia. É o camarão cru, tá, gente? Isso aqui é só um fake pra aprender a fazer o caldo, vai. Fake não, né? Que tem camarão aí pra caramba, né? Hum, gente, o cheiro já tá fantástico. Jogou aqui na erva, no alho poró, na cebola, no azeite. Aí bota um litro e meio de água. Vai. Vai, filha. Tenho certeza. Vai, você consegue? Tenho certeza, essa é ótima. Quanto é um litro e meio, né, mãe? Um litro e meio de água. Pode, vai, vai. Tem problema, tem problema não. Vai, sem medo, vai. Bem mãe, né? Vai, filha, sem medo. Quanto é um litro e meio aí, gente? Eu já medi, já medi. Um litro e meio. Ah, tá tudo aí, tá certinho? Tá certinho. Mais fácil assim, gostei. Isso. A chaleira volta pra trás. Isso. Então, aqui nós temos um caldo. Ele vai, você vai deixar ele por 40 minutos evaporando, ele vai reduzir, vai dar uma redução e vai chegar ao ponto desse caldo aqui, ó. Ah, legal. Então, ele vai ficar desse jeito aqui. No final, você só fica o caldo, destreza o resto, né? Exatamente. Aí você coa e fica só com o caldo pra começar o processo de fazer o risoto. Legal. Ok? Perfeito. Perfeito. Deixa esse cozinhando, não tem problema. Deixa esse aqui. Deixa depois de ir a mais, não tem problema. Então, vamos agora pro processo do arroz à borne. Por que que tu tá rindo, gente? Vocês não tão vendo a produção aí, ó. Todo mundo rindo na minha cara. Todo mundo feliz. Eu quero saber se vocês não querem experimentar também. Verdade. Vocês devem querer. Ué, faz bastante, né? É pro arroz, né? Esse é do arroz. Vira tudo. Vira tudo. Azeite é vida, gente. É muito tempo que eu não trabalho com essa mulher, gente. Dentro dessa cozinha, né? Meu Deus. Ela que manda, né? A cebola toda virou? Tudo. Sabe que chato de cozinha é brabo, né? É. Cebola. Hoje ela tá. Vai, filha. É. Na hora do desespero. Vai, vai, vai. Cebola. Vai mexendo, filha. Vai mexendo. Daqui pro final, hein, Kato? Deixa eu deixar aqui. Ai, Jesus. Deixa eu esquentar aqui, ó. Ai, azeite e cebola. Não tem como errar aí, né? Tá quente aqui. Vamos trocar a panela. Ótimo. Muitas panelas no fogo. Foi. Ah. Esse fogo aqui tá mais alto. Então, jogamos o azeite, jogamos a cebola. Ele vai dar uma douradinha. Não pode queimar, gente. Olha só, dica boa. Pra fazer o risoto, não pode queimar a cebola. A cebola tem que ficar transparente mesmo. Porque conforme o processo de virando risoto, jogando caldo, esse é um processo lento mesmo, ele vai ficar transparente a cebola e não vai escurecer o teu risoto. Ah, legal. O arroz arbóreo, que é esse. Gente, risoto não é com qualquer arroz, tá vendo? Arroz arbóreo. Esse é um arroz arbóreo, é um arroz italiano. Tipo, há 20 anos atrás, ele era um arroz caro, mas hoje nós temos já no mercado um arroz, uma marca muito bom, barata, nacional. Mas se você comprar de arroz branco, ele vai esfarelar. Não, arroz branco não rola, gente. Vai virar canja pro camarão. Nem parborizar. Isso aí. É canja de camarão hoje, porque ele vai esfarelar. Então o processo do risoto é esse aqui, ó. Paciência, calma. Tem que amar, tem que gostar. É um programa. Exatamente, é isso aqui que a gente tá fazendo. E vai virando, vai rodando. Pega a conchinha pra mim, por favor. Ó, até eu entrei na roda agora, né, Cássia? Então, tá perto dela e trabalha. Isso aí. Vamos lá, Cássia. Pega uma conchinha do caldo. Muita hora nessa calma, gente. E é isso aqui, gente. Você quer que eu pegue as frisdeiras pra ir esquentando pro camarão? Isso. Posso tirar já o... Pode. Posso, né, o caldo. Vamos tirando, vamos fazendo. Olha isso, gente. Cozinha assim. É isso aí. Esse aqui vai esquentando já, porque tem que estar muito quente. Isso. Acho que tá diminuindo aí o fogo, gente. Ou não? Tá ligado. Viu que as três aqui tão apanhando pra esse fogão, né? Mas em casa vai ser mais fácil. É porque... É porque eu acho que molhou. Foi, ó. Deixa eu tirar isso daqui, que eu acho que facilita a vida aqui pra gente. Botar pra cá, pra trás. Em casa, você deixa reduzindo, tá? Vai. Foi, foi. Isso. Ok, voltamos a nos entender como fogão acontece. Tecnologias. É. Vamos lá. O cheiro tá subindo, hein? Tá começando? Bom, salzinho a gosto. Eu, como gosto de um pouquinho... Ah, eu gosto também. Tenho que admitir. Sal é bom. Hum, gente, já tá subindo um cheirinho que vocês não sabem. Olha. Então? Ó, começou. Pode crer. Pode crer. Vem cá, em casa vocês comem só essas coisas com o bebê. Não, não. É o seguinte, lá em casa a gente tem um processo de dieta, né? Ah. Constante dieta, hein? Constante oração. Mulheres. Então, agora por último, até meu marido entrou também. No processo de dieta. Olha só, gente. É isso aqui. E ele vai dar uma secada. E vai enchendo. E a gente vai conversando aqui o tempo de... Já indo aqui o... O camarão. O camarão. Então. Primeiro a gente vai jogar a seladinha aqui, porque eu não gosto de camarão com muito... Azeite. Azeite. Perfeito. Porque ele já vai... O risoto de camarão, ele já vai entrar manteiga. Entendi. Ele vai ficar muito calórico, muito quente. A Kessia tá ali espremendo o azeite. Acho que aqui é a azeite também. Bora espremer o negócio junto, então. Vambora. É, eu acho que fiz um pouquinho de... Pronto. Ah, ela acabou de falar que não gosta e tá ajudando. Tem que ter azeite na comida do crente. Gente, olha. Tem que ter. Então, eu descasquei o camarão e deixei, tipo assim, pra decorar, finalizar o nosso camarão. Então, ó. Deixei com rabinho. Alguns com rabinho, né? Eu vejo que aqui tem só alguns que estão com rabinho. Sim. Porque esse aqui vai entrar dentro do risoto. Entendeu? Ó. Camarão também é vida, né, gente? Olha o cheirinho do camarão. Ô, Senhor de Deus. O camarão, gente... Não pode demorar, né? É muito rápido. Tá? Tá com tomilho também? Tem tomilho. Ele é muito rápido. A cor é linda, né? Rápido que a cor muda, né? Olha. Ai, gente. Só dá pra ver a fumacinha pela TV. Aqui a gente tem a fumacinha e o cheirinho. Nossa. Então. Essa parte aqui é pra decorar o nosso prato. E uma dica também que eu... Por que que eu optei em fazer um risoto? Porque o risoto é uma comida fácil, chique, sofisticada. É um prato único. Então, já vamos desligar aqui. É uma refeição, né, já? Exatamente. Vou botar aqui? Pode deixar ele aqui. Depois a gente vai esquentar ele. Desliga aqui, filha. Então, é um prato único, saboroso, que nem todo mundo sabe fazer. E não é tão difícil, né? E não é difícil. Então, você quer receber, tipo, quer fazer um jantar maravilhoso pro seu marido? Aquela coisa, quer fazer uma graça, um charme, né? Faz um risoto. Vai super bem. Uma saladinha. Fechou. Então, o que acontece? Eu tava conversando com a Kessy, eu falei assim, Kessy, eu tenho um projeto de fazer isso na igreja. A gente tava batendo esse papo antes, né? De fazer um workshop de gastronômico pra ensinar as mulheres a montar uma mesa. Esse aí é meu, tá, Kessy? Esse aí é meu. A montar uma mesa bonita. Você vê, a servir na minha casa, sexta-feira, toda sexta-feira, é o encontro da gente, da família. Então, a minha filha já liga a mais velha, a Ebrin, ela pega e fala assim, mãe, posso ir? Ué, por que não, né, filha? É toda sexta-feira. Meu gerro, ele fala assim, Bete, eu como muito mal, porque a minha filha só faz comida de dieta também, a mais velha. Toda a família, todo mundo focado na dieta. Então, ele fala assim, sexta-feira é meu dia de comer, de comer muito bem. Gente, olha só. Esse aqui foi o primeiro passo. Isso aqui vai secando, vai jogando, vai regando, vai chocando, vai regando o molho, até ficar nesse ponto aqui. Tira pra mãe, filha. Põe pra lá. Então, eu trouxe ele já no ponto pra finalizar. Ele vai ficar assim, gente, ó, eu faço questão de mostrar direitinho. É bom experimentando, né, pra ver o ponto do arroz, né? Porque esse arroz, ele é duro, ele demora 15 minutos, você virando, jogando o molho, regando. Ele fica meio al dente, então. Ele fica meio al dente. Então, como eu tô fazendo um risoto aqui hoje, eu vou levar ele bem no ponto pra finalizar. Então, olha só, secou, ele vai ficar sequinho assim. Tu joga mais um caldo nele. Ai, Jesus, que delícia. Vamos esquentar ele. É um ótimo jeito de juntar a família, né? Redondar a mesa com uma comida gostosa. Sim, com uma salada, com um suco. É isso aqui, amor. É isso aí, mãe e filha na cozinha. E ela tinha me contado uma experiência, quando ela era novata, assim, na cozinha, ela não sabia fazer risoto. Menina, eu fui trabalhar... Teve um evento que ela... É, conta. 20 anos de trabalhando na cozinha. Então, a minha introdução foi com a irmã da Marisa Monte, o nome dela é Leite Samonte. Então, eu nunca podia fazer o jantar. Nunca podia ir pras festas fazer o jantar. Por quê? Porque eu não sabia fazer risoto. Porque é o ponto, você não pode servir nem duro, nem cozido demais. Então, o que acontece? Eu ficava assim, eu tenho que aprender a fazer risoto, eu tenho que aprender a fazer risoto, tenho que aprender a fazer risoto. Então, quando o meu marido chegou e falou dessa proposta, eu falei assim, ah, vou ensinar então o pessoal a fazer risoto. É, logo para não ter esse problema, né? Isso aqui você pode servir... Pô, vai chegar 10 pessoas na tua casa. Você faz essa preparação que eu já trouxe pronta, parei ali no meio do caminho. Parei, dei o time. Chega na hora, você faz isso aqui e... Tá pronto. Serviu. Tá pronto. Fica a dica. E é isso. Vamos finalizar. Ó. Esquenta. Ó o espetáculo aí, ó. A filha com a mãe. Ela tá nervosa, calma, vai dar tudo certo. Calma, vai dar tempo de tudo. Relaxa. Vai dar tudo certo. Só mais um pouquinho de molho, ó. De caldinho aqui. Esse caldinho aí tá com uma cor, com uma cara... Tá lindo, né? Tá bom de tomar sozinha esse caldinho quente aí. Hum. Já tá cremoso, parece. E assim, é minha erva preferida. Eu não sei se ela fez isso pra... É, eu não quis fazer com alecrim pra não brigar com camarão, porque o alecrim, ele grita muito. Nem pra não brigar com a Kécia, né? A Kécia tem implicância. Então vamos lá, filha. Vamos finalizar, então. Alho poró, picadinho. Joga, filha. Olha. E dá um volume já, né? Pimenta do reino. Mas você bota no... Ah, pimenta é vida. Eu como eu gosto. Pimenta, sal. Vamos embora. A gente dá mexidinho. A comida é a sua personalidade, né? Aham. Olha que lindo que já tá ficando. Tá dando forma. A manteiga. Aí, manteiga. Mete aí, mete aí. Manteiga. A manteiga, gente, só entra pra finalizar. Olha como é que ele vai ficando. Cremoso. Cremoso. Não tem creme de leite. Nada disso. Risoto não leva creme de leite, hein, gente? Que delícia, né? Por favor. Ó. Ih, denúncia, hein? Risoto não leva creme de leite. Sentiram, né? Se tem cozinheiro fazendo creme de leite, é ir. Por favor. Fui jantar, pedi um risoto com asparro e fiquei decepcionada. Arrasada. Mas, irmã, cozinheira no restaurante. Queijo. 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 Calma. Que queijo é esse? Esse é o queijo parmesão. Ralado fresco. Ó. Vai. Peraí. Ai, desculpa. Vai. O nosso camarão. Ah, o camarão. Camarão. Tá na vez. Vem aqui. Quanto tempo eu tenho? Olha, tu tem três minutos. Três minutos. Acabou no tempo, mas vai dar tempo. Tem aqui. Eu desliguei, eu pensei que você não ia. Um tá no quatro, outro tá no nove. Vai esquentar o caldo ali. É esse aqui, filha. Vai, mete o camarão. Depois a gente tira. Camarão. Ai. Deixa. Salzinho. Feitinho na hora é vida, né? Gente, tá cremoso assim, sem o queijo ainda. Imagina quando entrar esse queijo. Tá cheirando, gente. Olha, eu tenho uns passarinhos conversando comigo aqui no canto, olha. Escuta os passarinhos tão dizendo assim, põe mais camarão, põe mais camarão. Calma, eu acho que esses passarinhos são do céu. Calma, gente, é pra sair a primeira porção. Ah, vai por por etapa. Vai ter outra por etapa. Vai ter o final do programa. Calma, vai sair a primeira porção. Vai ter uma provisão aí. Deus vai multiplicar o queijo e dois peixinhos aqui, gente. O mais lindo foi quando eu perguntei assim, eu faço muita quantidade, eu faço uma porção. Não, faz bastante. É. Então tá, ó, nosso tempo foi. O que que falta? Vamos finalizar então? Vem, Kessia. Mete o queijo logo. Mete o camarão. Ai, Jesus. Para um pouquinho, joga um pouquinho de caldo. Gente, enquanto a gente finaliza aqui, eu vou pro break e daqui a pouco, no final do programa, a gente volta pra experimentar. Vocês não estão entendendo o cheiro do risoto, mas um pouquinho de caldo. Segura aí. Voltamos com o Espaço Feminino. Se você ligou sua TV agora, o programa tá muito especial. Hoje nós estamos falando sobre relacionamento de mãe e filha. No último bloco nós aprendemos, colocamos uma mãe e uma filha na cozinha, a Kessia e a Elisabeth, a gente aprendeu a fazer risoto de camarão. Enquanto ela tá finalizando ali a nossa receita, a gente volta pro bate-papo aqui. E, gente, pelo amor de Deus, eu falei no último bloco, se vocês não estão sentindo o cheiro aí, porque TV não dá, mas, pelo amor de Deus, parece ser muito gostoso e a gente viu que não é tão difícil assim, né? Tirou aí um tabu. Pois bem, estamos falando sobre relacionamento mãe e filha e no final do bloco a gente tava falando, poxa, relacionamento de mãe e filha é bacana, mas a gente sabe que muitas mulheres são mães e não só de menina. Então, a gente pode estender o assunto em relacionamento de mãe com filhos. Não necessariamente porque é filho, não quer dizer que não é exemplo, que não é nada disso, né? Sim. Eu posso só comentar sobre... Comenta, comenta. Então, porque isso nada mais é do que o investimento na relação mãe e filha, né? Legal. E que investimento gostoso, saboroso, cheiroso. Muito gostoso. Quero dizer que eu diga, né? Ela já sabe o resultado. Muito gostoso. Então. Olha, terminamos também o bloco falando sobre quando existe uma mãe que, em vez de manter um bom relacionamento com a filha, compete com a filha, né? Existe algum nome pra isso, alguma patologia que isso pode se encaixar? Com certeza, eu acredito que exista sim, mas nesse momento... Não, não tem problema. Como é que se caracteriza? É, enfim, a implicância da mãe com a filha, a competição da mãe com a filha, como é que é? É competição, na verdade, às vezes, em quase todas as áreas, né? Na questão do temperamento, na questão das escolhas, né? Até a questão da roupa, competitividade na maneira de se vestir, porque existe também mães que são mais bonitas do que as filhas e elas gostam de mostrar isso e deixar claro que elas são mais bonitas do que as filhas e isso causa problemas, né? E eu queria só fazer uma colocação a respeito desse momento, que é super importante. Gente, esse risoto está dando o que falar, né? Não, mas na verdade eu vou falar, não é sobre o risoto, é sobre o momento. Legal. O momento da troca de afeto, como isso é importante nesse relacionamento, em qualquer relacionamento entre pais e filhos. E outra coisa, quando ela colocou que, na verdade, ela não seguiu a profissão da mãe, mas ela seguiu o exemplo do pai, a gente percebe que num relacionamento saudável, onde as pessoas interagem entre si e se respeitam, isso é comum acontecer. Então, significa, ah, ela não faz o que eu faço, ela não me ama, ela não... Não, absolutamente, é uma questão de identidade, às vezes, né? E o que é bacana é que a família entender que não é desmerecer, que não é desafiar. Exatamente. E encorajar também, né? Claro. A pessoa, e eu acho que esse bom relacionamento, esse encorajamento, esse vai, faz o que tu quer, isso também ajuda e impulsiona a criança, né? Não, é fundamental, não é? Sim, porque é um erro gravíssimo quando a mãe pensa que sua filha ou seu filho é um produto 100% seu. Porque a criança, o filho, a filha, eles têm a sua personalidade e no decorrer do tempo isso vai sendo formado. Então, é importante saber separar isso, sabe? Cada um tem a sua personalidade e não tem como a gente exigir uma coisa nossa dos nossos filhos. Uma coisa que eu acho que toda mãe precisa saber é que aquela máxima, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não funciona quando você é mãe de um serzinho, né? É claro que ele vai ter a personalidade dele, que ele vai ter algumas coisas que são dele e ele vai fazer. Mas grande parte do que a criança é, é reflexo do que os pais são, né? Com certeza, são exemplos. Então, a gente não pode achar que porque a gente tem filho, o que a gente tem que dizer é uma coisa e o que a gente faz é outra e o filho tem que ser tolido e ser aquilo que a gente quer que seja, se a gente não dá exemplo. Exato. E por isso que é importante, eu estou aqui para falar, é importante que nós sejamos o exemplo dos nossos filhos, né? E que, porque a gente vai ter alguém para servir de exemplo. Se não for dentro de casa, a gente vai usar os exemplos que estão fora de casa, na rua, né? Então, por isso é fundamental que dentro de casa a gente seja forte, a gente seja amigo, mas um amigo ou uma amiga com respeito. Exatamente, não é que a mãe deva ser coleguinha do filho, eu não, não. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Qual é o caminho, né? Porque ser amigo é bom, sim, mas também tem que existir o respeito, afinal nós temos que educar essa criança, né? Qual é o limite? Então, é... O limite é o respeito, a palavra é essa, o limite é esse, né? É aquele respeito, é eu saber até que ponto eu preciso seguir as orientações que aquela figura, né? Que representa a minha mãe, ela está me passando naquele momento, que aquilo é fundamental para o meu desenvolvimento. Pois não. No caso, o limite é a mãe não permitir tudo, entendeu? Porque quando a gente comenta com um colega ou com um amigo, a gente tem talvez conselhos que nós gostaríamos de ouvir. No caso da mãe, tem as orientações, tem as recomendações. Então, acho que o limite seria isso. Eu acho que é respeito, temor, limite, mas ao mesmo tempo, se isso for bem tratado, cria-se sim essa relação de amizade com respeito a ponto de o refúgio ser mais a mãe do que um amigo, né? Porque... Exatamente, né? Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Temos aqui esse exemplo maravilhoso, né? Que retrata uma família onde, com certeza, há os momentos de conflitos que são naturais. Claro, ninguém é perfeito, né? Para que a gente valorize esses momentos, né? Mas, assim, um exemplo hoje. Hoje eu embarquei com a minha filha, com a Roberta, essa que é a segunda filha que tem 30 anos, para que ela me ajude a fazer um trabalho financeiro. Eu quero que ela me ajude a organizar. Eu estou precisando partir para um momento novo e eu preciso de ter uma ajuda. Então, eu recorri a ela. Legal. Olha, isso é uma coisa... Ai, desculpa. Nada. Eu acho isso o máximo, eu poder confiar nela e ela saber que ela é uma pessoa, um suporte de segurança para a sua mãe e, na verdade... Assim como você é para ela, né? Assim como eu sou para ela, entendeu? Eu acho que isso é muito legal. Eu venho, claro, graças a Deus, de um exemplo muito bom. Minha mãe tinha um relacionamento muito bom com a mãe dela. E creio que isso também incentivou ela a ter um relacionamento muito bom comigo. Assim como, às vezes, quando a gente tem um relacionamento ruim com a nossa mãe, a gente se impulsiona a ser diferente com os nossos filhos. Mas o que eu achei muito interessante, que eu aprendi com a minha mãe e que eu tento replicar com a minha filha, é que a minha mãe sempre deixou claro. Para mim, ela sempre foi a super mãe, mas ela sempre deixou claro para mim, não, eu não sou a super mulher. Isso, porque isso é um grande erro dos filhos. Eu erro, mas eu te amo e por você eu tento acertar, entendeu? Pode falar. É porque a gente não pode enxergar os nossos pais, enfim, nossas mães, como super mulheres, como mulheres perfeitas e que não têm falhas e que não erram. Porque a gente acaba se frustrando. Porque vão ter momentos em que a gente vai ver nas mães situações em que a gente talvez não faria. é opiniões que talvez nós não teríamos, mas a gente tem que saber, ter sabedoria mesmo, né? Pedir sabedoria para poder lidar com as diferenças. Não é uma coisa fácil, mas totalmente factível. Com certeza. Mas uma coisa também que eu acho que é importante colocar, que tem mães que se frustram às vezes quando a filha, por algum momento, algum motivo, ela entra em conflito, entendeu? Ah, e fica braba e não aceita. Não é desamor. Não é desamor. É a questão que a gente fala da personalidade. Da personalidade. E da fase, né, também. A fase, claro. Porque na minha casa são duas meninas, né? Eita! Três mulheres no total. Seu pai é guerreiro. Mas ele ama. Ele ama, assim, estar com três mulheres, assim, em cima dele como se ele fosse um rei, sabe? Eu acho interessante falar, Kessy. Desculpa eu te interromper, mas veio à minha cabeça é que a gente está falando, o tema do programa é relacionamento mãe-filha, mas claro que depois de um certo tempo, quando a filha tem maturidade, porque quando é criança não adianta você criar expectativas e jogar tanta coisa em cima dela, mas se você tem um bom relacionamento com a sua mãe, quando você tem maturidade suficiente, a sua mãe também é mulher que nem você. Ela também precisa de uma pessoa para conversar, para confiar, para ser ouvida. E a gente também assumir essa responsabilidade e conseguir ser um pouco disso para a nossa mãe também, porque ela precisa, né? Com certeza. Ela carrega aí a vida, o relacionamento familiar, leva a família às vezes nas costas, tem muita mãe que é pai e mãe e eles precisam disso e às vezes não tem com quem falar, né? Mas aí falando dos conflitos, que estava falando sobre os conflitos, como lá em casa são duas meninas, assim, não vou falar que sou, ah, eu sou do justo, eu sou juiz, mas tem casos que eu vejo que a atitude dela eu não concordei muito e às vezes entre ela e meu pai eu falo, não mãe, isso não está legal, isso não está certo, aí chega minha irmã na hora, a minha mãe, certa ou errada, ela está sempre certa. Aí eu falei, não, Evelyn, não é assim, você tem que ouvir os dois lados, você tem que analisar a situação, ela está sempre certa. Eu falei, Evelyn, a minha mãe não é perfeita, é sim, exatamente do que vocês falaram, sabe? Sobre os conflitos e tal, falei... Então, de seguir um exemplo, né? Exatamente, exatamente, ela vai lá para o lado do seu pai que você... Mas assim, sobre opiniões diferentes, né? Acaba acontecendo, porque mesmo com uma amizade, com uma afinidade... Mesmo na mesma casa, a gente já acha que deu o mesmo tipo, mas cada um recebe de uma forma, né? Os ensinamentos, os conselhos... Evânia, o primeiro conflito que existe aí é quando a gente casa, porque são duas pessoas completamente diferentes, primeiro pelo gênero, uma é homem e outra mulher, só aí, fisiologicamente, geneticamente, de qualquer, de todos os entes da vida, existem diferenças, e aí tem criações diferentes, tem vidas completamente diferentes, às vezes de lugares diferentes, entendeu? Então, primeiro problema é aí, quando se tem filho, cada um cria do jeito que foi criado, então, é muita coisa se lidar ao mesmo tempo. Até ajustar tudo isso não é fácil, né? Então, passa por mais um momento onde tem que haver interação entre as pessoas, respeito entre as pessoas, limite entre os pais, né? Porque às vezes os pais também não se dão um limite ali entre eles, na própria forma de passar seus ensinamentos, né? Sim, se perde, eles têm que andar juntos, né? O mesmo raciocínio. Isso é muito importante. Não, é o que eu acho, você tem que achar igual. É aquela mesma máxima, né? Pai, pôs-se pra casa, meu amigo, fala com a tua mãe. Mãe, pôs-se pra casa, meu amigo, fala com o teu pai. Isso não funciona, isso não funciona. Ou então, o que muitos escutam, a mãe briga, eu peço uma coisa, não, vai no pai, o pai dá, entendeu? Tudo tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Porque, se não, os papéis acabam que se invertem, né? Agora, Tereza, tu tocaste um assunto que nos traz muitas reflexões, né? Que é o fato da mulher atualmente ser muito só, às vezes, na criação dos seus filhos, né? E tem mulheres que têm muitos filhos. Então, olha como é que fica a cabeça dessa mulher, né? Porque ela tem que ser o pai e a mãe ao mesmo tempo, né? Então, assim, as questões emocionais, elas se complicam muito, né? E confundem, se confundem muito também, né? E as crianças, qual o tipo de relação que ela vai ter com aquela figura, que num momento ela é a mãe e num outro momento ela é o pai, onde as exigências se confundem também, né? Sim. E como é que a gente faz, então, quando gera uma bola de neve dessa e o papel tem que se inverter? A mãe fica de um estado emocional tão afetado, tão, né, difícil, que às vezes eu filho tem que ser, por um momento, a mãe ali, acolher, cuidar, mas entender que é só um momento, que depois disso não dá pra você continuar sendo a mãe da sua mãe, nem o pai da sua mãe, né? Enfim. É, esses momentos, eles são realmente muito conflituosos, eles trazem sérios problemas que a gente tem visto nas famílias, né, atualmente, né? Então, na medida do possível, é muito importante que as famílias busquem. Que busquem um recurso, né? Sim, uma orientação aos pais. Uma orientação. Isso é muito importante, gente. Mas voltando, assim, pra uma coisa mais leve, porque a gente tá chegando num momento muito sobre o... É, mesmo a gente entender, porque filho não é só um negócio que a gente faz pra bater ficha, né? Filho é um negócio que a gente faz pro resto da vida e, a partir da hora que você tem filho, cedo ou tarde, você vai ter que entender que aquele cezinho é seu pra sempre. É tua responsabilidade. É tua responsabilidade e você que vai, até certo ponto da vida dele, decidir o que ele vai ser. Você vai educar ele pra ser uma pessoa boa ou não. O exemplo que você vai dar pra ele vai ser um exemplo bom ou não. Os valores que você vai ensinar ele. Claro, que depois de um certo ponto, a criança não que já é, vai ser um adulto, vai tomar suas próprias decisões. Sim, mas o que você ensinou vai ser ponto de partida pras decisões futuras dele. E tu vai estar sempre na retaguarda. Isso é coisa super importante. Gente, nunca... A gente pode ser ex-marido, ex-mulher, ex-trabalhador, ex-muita coisa, mas ninguém pode ser ex-mãe, ex-fai e ex-filho, né? Ex-filho. E assumir esse papel mesmo pra vida inteira, porque filho sai de casa e casa, mas mesmo assim você não vira ex-mãe e se demorar muito você vai virar avó. E quando a gente chegar no céu, Deus vai perguntar pra gente, como você cuidou da sua família? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e não ter cuidado da sua família não vai valer de nada. A gente vai já já pra um break e volta com mais Espaço Feminino. Voltamos pra terminar o nosso programa, agora da cozinha, porque aqui a gente vai finalizar, só dá aquele toque final no nosso risoto. Bom, ele já tá finalizado, joguei o parmesão já pra parmesão, aqui ó. Ai, Jesus, olha esse queixinho. O alho poró tá aqui, tá tudo aqui dentro, ó. A porção da receita, ele dá rendimento... Ele dobra, ele dobra, ele sempre vai dobrar. Se você botar 150 gramas de arroz, ele vai pra 300 gramas, pronto, e aí vem entre o camarão, ela tava acabando de falar que ela faz pra 10 pessoas, eu calculei mais ou menos 1 quilo. Exatamente. 1 quilo de arroz arbóreo. Então vamos provar? Vamos provar. Enquanto ela tá empratando pra todo mundo experimentar, porque o cheiro trouxe todo mundo pra cozinha, eu queria deixar a Vânia e a Loiane darem as considerações finais aí antes da gente terminar com música. Sim. Gente, então, vamos investir nos relacionamentos, mãe e filha, né, com qualidade, investir tempo e com sabedoria, né, a gente precisa de muita sabedoria pra poder educar os nossos pequenos. É verdade. E também adultos, eu falo como filha também. É, ela falou alguma coisa de mais importante nos relacionamentos familiares, né, que passa por isso mesmo, os ensinamentos, o respeito, os limites, afetividade. É importante que a gente nunca esqueça que o afeto, ele precisa permear todos os momentos da nossa família. Verdade, até no momento. Olha que momento afetuoso que tivemos aqui entre mãe e filha. É verdade. Não significa, gente, que não haja conflito, hein? O conflito, ele vai mostrar depois o quanto existe amor naquela família, naquele caso, naquele relacionamento. Porque ele superou, o amor foi maior. Ó, ele, o afeto fez com que superasse aquele conflito. Legal. Vânia, muito obrigada, Loiane também. Muito obrigada, Beth, que essa Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela ficar velha, ela não vai se desviar dele. Então, se você tomar o tempo pra ensinar o seu filho, a sua criança, pode ter certeza que quando ela ficar velha, ela vai ter aquela base, ela vai saber o caminho que ela deve andar e ela vai seguir. Mas se você já está numa situação do seu filho aí, um pouco mais velho, adulto e tendo dificuldades, não desista do seu filho. Você é mãe, você é autoridade espiritual no seu filho. Ore por ele, invista, não desista, porque se você não cuidar, ninguém vai cuidar. E quando você chegar no céu, Deus vai te perguntar como é que você cuidou da sua família e do seu filho. A gente termina o Espaço Feminino por aqui com música, música Meu Tudo, da Kécia. Ela vai cantar e a gente vai experimentar, porque ela tem esse risoto sempre em casa. Até o próximo Espaço Feminino. Bora, meninas. Coisas desse mundo tentam me parar, aflições e sofrimentos. Quero me calar, mas eu ergo a minha voz em oração. Oh, meu Deus, eu sou a Tua habitação. Quando eu estou fraco, encontro força em Ti. Tua palavra me ilumina, me faz prosseguir. Os Teus braços me abraçam com amor e eu me entrego a Ti, Senhor. Tu és meu dono, Tu és meu tudo, contigo eu quero estar. Ao Ti me vendo, em Ti confio. Tu és meu Deus e nunca irá falhar. Coisas desse mundo tentam me parar, aflições e sofrimentos querem me calar. Mas eu ergo a minha voz em oração. Oh, meu Deus, eu sou a Tua habitação. Quando eu estou fraco, encontro força em Ti. Tua palavra me ilumina e me faz prosseguir. Os Teus braços me abraçam com amor e eu me entrego a Ti, Senhor. Tu és meu dono, Tu és meu tudo, contigo eu quero estar. A Ti me vendo, em Ti confio. Tu és meu Deus e nunca irá falhar. Tu és tudo o que eu preciso, tudo o que eu anseio, suficiente pra mim, adeus. Tu és meu dono, Tu és meu dono, Tu és meu dono, Tu és meu dono.